O Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 13,75% ao ano. Para o ministro da Fazenda, a decisão é preocupante. No momento em que a economia está retraindo e que o crédito está com problemas, sobretudo empresas, famílias, o Copom chega a sinalizar até a possibilidade de uma subida da taxa de juros que já é hoje a mais alta do mundo. Então, obviamente que nós lemos com muita atenção, com consideração, mas nós achamos que realmente o comunicado preocupa bastante. Porque, a depender das futuras decisões, nós podemos inclusive comprometer o resultado fiscal. porque daqui a pouco você vai ter problemas das empresas para vender, recolher impostos. Obrigado. 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 Obrigado.